Um medo muito grande de engordar, embora esteja pesando muito pouco. A pessoa se olha no espelho e se enxerga acima do peso e começa a comer cada vez menos. Mas como reconhecer que algo está errado e perceber que há um distúrbio? Eu já terminei. Eu também. Não, você senta aí. Você não comeu nada. Tem uma preocupação obsessiva, né? E fica checando, tem uma necessidade de ficar checando o peso. De forma recorrente. Fica se olhando no espelho a todo tempo para checar se ganhou peso, se não ganhou. E também ela pode incorrer em comportamentos como um aumento dos exercícios físicos. Fazer exercícios físicos de forma extenuante para gastar caloria. Pode ter comportamentos purgativos, ou seja, ingerir medicamentos para provocar diarreia ou provocar vômitos. A doença que pode se manifestar em qualquer idade. É mais comum na adolescência, já que existe a necessidade de se manter em um padrão ditado pela sociedade. O que começa como vaidade pode sair do controle. Aos poucos, o corpo demonstra sinais de má nutrição e os distúrbios biológicos começam a aparecer. A genética também pode ser uma das causas da anorexia. A gente sabe que tem uma questão genética que pode favorecer, mas tem relação também com características de personalidade, questões ambientais, que a gente fala ambientais familiares, na verdade são causas multifatoriais. Mas quando ser magra é um dos requisitos da profissão, o problema pode ser mais comum do que se imagina. Pensando nessa realidade que o mercado impõe, uma lei de 2007, de autoria do deputado Manuel Mota, do PMDB, proíbe a realização de eventos de moda com a participação de modelos com massa corporal abaixo de 18 quilos. O índice obtido dividindo-se o peso pela altura ao quadrado, um número que atesta a saúde da modelo. Não existe remédio único para anorexia. Os especialistas não falam de cura. O tratamento precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, psicólogos e nutricionistas. A gente fala em psiquiatria que não fala em cura, a gente fala em remissão de sintomas. Então, cura é quando a gente tem uma causa conhecida, a gente retira aquela causa e aí aquele transtorno a gente interrompe e aquilo não volta mais. Mas remissão de sintomas, isso a gente não consegue. A gente tem remissão de sintomas, significa o quê? Eu faço um tratamento e posso ficar sem sintoma nenhum, mas existe a possibilidade de aquele sintoma retornar no futuro. Então, é um transtorno que pode ser crônico ao longo da vida da pessoa. Então, tem momentos que os sintomas se agudizam, você faz um tratamento mais intensivo, aquilo pode desaparecer, mas em outro momento pode retornar. Tchau. 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 Tchau.